A oitava temporada do Projeto Mais Milho está no ar. Realização, Canal Rural e Abra Milho. Patrocínio, AproSoja Mato Grosso, Senar Mato Grosso, Bayer, Vence Tudo, Quimpasa, Ihara e Calpar Calcário Agrícola. Apoio, Brevante Sementes, Pivot Mill e Câmara Setorial de Equipamentos para Armazenagem de Grãos da Abimac, Armazena Mais Agro. Olá, começamos aqui um Diálogos no Campo, né? Estamos aqui em Birubá, no Rio Grande do Sul, aqui estamos aqui na área experimental da Vence Tudo, então a gente está aqui com três produtores muito especiais que a gente vai fazer uma gravação para falar um pouquinho da vida deles, contar um pouco de história, falar um pouco sobre produção, produtividade e tudo mais. Então eu tenho aqui comigo o Maurício Bortoli, seja bem-vindo, Maurício. Está também o Valdir Jacobi, Jacobi, mas é Jacobi, no caso em alemão, né? Exatamente, obrigado. Isso aí, viu? E também está o Adriano Borghetti, que é primo do Renato Borghetti, seja bem-vindo, Adriano. Obrigado. Maurício, vou começar falando com você. Me conta um pouquinho aí sua história. Você é agrônomo, não é agrônomo, é filho de produtor, como é que é isso? Vocês vieram, são do Rio Grande do Sul ou vieram para cá? Como é que é a história? Tá bem, bom dia então. Obrigado, Glauber, pelo convite, poder estar aqui conversando esse bate-papo com excelentes produtores também, uma manhã muito rica no evento A Vence Tudo, contar um pouquinho a minha história, na história da nossa família. A família é uma família de imigrantes italianos que veio aqui para o Rio Grande do Sul e resolveu empreender na atividade rural. Na década de 70, meu avô migrou para a Cruz Alta, né? E lá ele começou a abrir campo nativo e tentar produzir trigo, no sistema antigo que era pontil convencional. Quando ele enxergou que o caminho não era esse, que ele estava quase indo à falência, ele aproveitou uma onda muito importante, que foi a década de 80, foi entrar do plantio direto e a gente foi no Paraná aprender com os precursores do plantio direto, que foram Herbert Bartz, Nonô Pereira e Frank Dijkstra, que tive a honra de conhecê-los e visitá-los, e trouxemos para o Rio Grande do Sul. Fomos pioneiros no plantio direto, nos anos 80, 81 até 83, implantamos essa tecnologia e ela nos promove, nos mantém vivos até hoje. Eu acompanhei as vidas do meu pai e do meu avô desde muito criança e aos 10 anos decidi que eu ia fazer agronomia. Então eu consegui, durante um tempo da minha carreira de estudante, participar da universidade, estudei agronomia, me formei, voltei da faculdade e fiz um tempo de trabalho numa multinacional, na produção de sementes, trabalhei 4 anos e meio produzindo sementes de milho, eu fazia o cruzamento das linhagens para obter os híbridos e adquiri muito conhecimento e muita experiência em produção de milho e também em área irrigada, porque essa área de produção era em cima de área irrigada. E depois desses 4 anos e meio eu voltei para a empresa da família, assumi um cargo importante, que é de gerente técnico da produção e comecei a acompanhar as vidas de campo da empresa familiar. Na década de 90, a nossa família resolveu agregar valor à produção e começou a produzir sementes na própria propriedade lá em Cruz Alta, basicamente sementes de trigo no inverno e soja no verão. E hoje a gente já está com quase 40 anos de história na produção de sementes e eu carrego com 20 anos de bagagem nas costas cuidando desses campos de produção de sementes. Sempre aliando a parte de conhecimento agronômico, a parte de planta de cobertura, fertilidade do solo e o uso da irrigação como tecnologia para aumentar a produtividade, mas também para garantir qualidade do produto final. Então basicamente a nossa história familiar tem mais de 50 anos dedicada à agricultura, quase 40 anos na produção de sementes e estamos na terceira geração familiar. E eu tenho um compromisso muito grande, que é de ser o primeiro filho, o mais velho, a ter entrado na empresa da família e está trazendo uma geração nova que está vindo comigo, auxiliando dentro do projeto familiar também em vários cargos de liderança como qualidade de sementes, como parte comercial, como parte de máquinas, que é muito importante hoje para o nosso trabalho no campo. E Deus quer que a gente consiga assim seguir por muitos anos aqui na região. Interessante. Trigo, né? Sementes de trigo. Eu comecei minha vida profissional fazendo sementes de trigo também, em dourados. Eu fiz agronomia em dourados e foi interessante que naquela época a gente plantava com semeadeira. Eu lembro que depois, quando eu fui para o Mato Grosso, a gente plantava soja com eigã. Eu estava vendo as eigãs ali, eu queria até gravar com aquelas eigãs do fundo, assim. Bem interessante. E foi interessante a história do trigo, porque eu quando cheguei na fazenda de um produtor, de um alemão que tinha lá, e ele falou que eu tinha formado agronomia, e ele falou assim, ó, não, eu estou sem tempo de tirar a amostra, porque a gente tirava a amostra, né, para ver lá qual era a qualidade da semente, se é da semente ou se não ia dar. E ele falou, não, pega a colhedeira ali, era uma, daquelas 15 e 30 ali, aquelas colhedeirinhas bem, faz tempo isso aí, né. Aí eu, aí ele falou, não, pode colher ali, meu apelido era Maguila, né. Não, Maguila, colhe ali. Rapaz, eu não sabia colher. Aí eu te falei, não, eu estou, o seguinte, eu vou ali na outra fazenda e já volto, porque corri numa fazenda nossa, cara, cheguei lá e pedi para o cara, o Adão. Adão, me ensina a colher esse trem, hein. E sorte que era trigo, porque trigo você colhia alta ainda, né, imagina se fosse para colher sódio. Aí foi onde eu aprendi, quer dizer, fiz a faculdade de agronomia em Dourados, que é uma baita a faculdade ainda, não tinha nem, mas não tinha marca, tinha colhedeira, não tinha nada. Naquela época, olha que coisa absurda, você diz que eu tive mecanização animal na faculdade. Então, também a história da semente de trigo, era muito interessante, que era com o pessoal da semente de guerra, até tem ali no Paraná a guerra. Bom, Dino, me conta um pouquinho agora a sua história, como é que é, você veio daqui, você é alemão ou é italiano, ou é meia coisa, meio um, meio outro? Conta um pouquinho da sua história. Bom, eu sou descendente de alemães, né, meus avós que vieram da região de Montenegro, do Rio Grande do Sul, né, onde na época os alemães imigrantes chegaram no Rio Grande do Sul, né, na Alemanha, mais se situaram naquela região. E depois, então, meus avós vieram para a região de Seuba, que é município vizinho aqui a Ibirubá. E desde então, que hoje fazem 107 anos, né, eu estou, nós estamos na mesma propriedade lá. Temos uma pequena propriedade que a gente vai tocando com muito orgulho, muita dedicação, né, que é um legado que veio dos meus avós, né. E para iniciar essa história, é interessante comentar a questão do milho, né. Hoje nós estamos no dia oficial, né, do lançamento da colheita do milho, aqui em Ibirubá, né. Falamos de milho, do programa Mais Milho, enfim. E justamente o milho, eu considero, como para nós, o grão de ouro da propriedade. Porque ele esteve presente desde então, há mais de um século, nem um ano a propriedade deixou de cultivar milho. Então, é o que marca, né, porque meus avós tiveram que criar suínos, aves, enfim, para a sustentabilidade da propriedade. Onde vem do milho? O milho é o grão base para tudo. E desde então, a gente vem trabalhando com milho. Meus pais, na sequência, e hoje, então, na terceira geração, e vivendo, claro, o desafio, né, de passar isso agora para os meus filhos, que hoje já é um desafio, né, que estamos atualmente vivendo. O meu guri está com 22 anos, aí próximo a pegar esses volantes, né. Então, é um desafio que a gente tem. Mas, assim que eu posso dizer, dessa evolução, dessa história, a gente tem muito orgulho, né. Porque, numa altura que a gente percebeu que o milho não era só importante para a criação de animais. Depois veio, ó, da suinicultura veio a pecuária de leite, que a gente mantém até hoje na propriedade. A importância desse grão desde o início. Ou seja, a gente descobriu que o milho não tinha só a importância de produzir grão para alimentar esses animais e transformá-lo e fazê-lo render mais. E sim, no sistema de produção no solo como um todo. O milho, ele é fundamental, ele tem que entrar, hoje a gente considera ele quase como uma ferramenta para a rotação de culturas. E não só para produzir grãos e sustentar a propriedade. E nesse sistema, né, a gente vem construindo a qualidade e fertilidade do solo. Entra milho, entra outras plantas de cobertura, você tem que, na verdade, fazer um investimento para que a propriedade seja sustentável. E a gente prova isso através das produtividades que a gente vem alcançando há mais de um século. A gente vem evoluindo e tal. Claro que com seus desafios, mas enfim, a base foi o milho e continua sendo super importante. E é o que vem dar sustentabilidade hoje à propriedade. Não tem como deixar a cultura do milho fora. E de fato, o que a gente vem buscando agora é acompanhar esses momentos que a gente vive na agricultura que são desafiadores. Mas nós conseguimos provar que a gente consegue, ao longo de mais de um século, se manter sustentável na propriedade. E com condições, claro, de melhorar. Enfim, em resumo, é mais ou menos essa história, né, que a gente tem o orgulho de comentar. É uma história interessante, né, porque eu acho que a gente tem aqui... O que é bacana nesse diálogo é isso. A gente tem aqui um produtor que tem uma empresa familiar, mas também tem sementeira e coisa. Tem você que é o dom de agricultura mais familiar, que é uma coisa que agrega valor ali. E a gente tem o Adriano também, que é um cara muito ligado à cooperativa. Então agora, Adriano, começa falando pra gente um pouquinho de você aí. Primeiramente, Glauber e aos colegas aí, pra mim, é uma honra muito grande estar aqui, né, trazendo algumas informações, compartilhando sobre a minha vida, sobre a minha família, enfim, sobre a cooperativa também. E dizer pra vocês que eu nasci, cresci e hoje ainda moro lá no município de Itapera. E com muito orgulho também, né, juntamente com a minha família, nós iniciamos um trabalho no campo, né, sempre fazendo em conjunto. Hoje a gente trabalha em sociedade, né, juntamente com o meu tio. Então, vamos dizer assim, é uma empresa familiar. E que depois, né, nesse percurso aí, eu tive algumas mudanças de rumo, vamos dizer assim. Que depois eu fui tentar a vida no futebol, aí fiquei um período fora aí, tentando... Eu achei que você tinha ido mexer com gaita, cantar e tal, já que tem parente lá do Renato Nogueira. Pois é. Mas surgiu a oportunidade e pra mim foi muito importante, principalmente pra valorizar algumas questões aí, trazer pra realidade de relacionamento, enfim, crescimento pessoal. Aí depois retornei pra propriedade e aí surgiu uma oportunidade, né, o pessoal me convidou pra fazer parte do Conselho Administrativo da Cooperativa Cotrissoja, que tem a matriz em Itapera e também tem área de ação em mais 10 municípios. E pra mim foi, né, um momento bem especial também, que eu consegui enxergar, né, lá na propriedade da forma que a gente precisa conduzir e depois também, tendo a responsabilidade muito grande aí, com toda a produção e a confiança que o associado tem conosco dentro da cooperativa, pra daí também fazer bem feito, ser eficiente, né, em todos os sentidos, pra ter resultado pra cooperativa e pro cooperado. Então é uma missão bem desafiadora, vamos se dizer assim, né, principalmente diante de todo esse cenário, né, que a gente vem vivendo nos últimos anos aí. Mas é um novo ciclo, né, um novo momento que a gente precisa se adaptar, fazer o nosso melhor no dia a dia e acreditar e ter fé que venha melhorias pela frente. Mas enfim, contando um pouquinho da minha história aí pra vocês também todos. Beleza, a gente vai falar um pouquinho mais também, eu vou pro BF Intervalo e já voltamos falando mais aqui, batendo papo aqui, nesse Diálogos do Campo. Não saia daí! De volta aqui com o Diálogos do Campo, falando de Ibirubá aqui no Rio Grande do Sul, conversando com esses três caras aqui, que cada um tem uma história, então um de uma família, uma empresa familiar que tem semente, e o outro, no caso, dois italianos, né, vamos supor assim, e um alemão no meio, rapaz do céu, vai estudar uma guerra. Aí, então, é interessante. E o Adriano que vai falar pra gente um pouquinho mais, eu vou explorar um pouquinho mais do cooperativismo com ele. Agora eu quero falar de produtividade, que eu acho que é importante, a gente, o Projeto Mais Milho, ele sempre busca saber o que o produtor está fazendo, e aqui no Rio Grande do Sul, eu queria saber, no caso de você, na propriedade de vocês, vocês estão colhendo bem no sequeiro, no irrigado, está sendo uma boa produtividade acima do que é do município, né, ou do que é em volta, o que vocês estão fazendo de diferente? Certo, a cultura do milho pra nós aqui, ela é muito importante, muito bem lembrada pelo colega Jacobi. Nunca deixou de ser parte do nosso projeto de rotação de culturas e também de produção, e ela exige muito do produtor porque é uma cultura muito técnica, pra poder ter resultado, você tem que fazer investimentos proporcionais pra colher esse resultado. Por mais que a média histórica do Rio Grande do Sul seja muito baixa, algo em torno de 6 mil quilos por hectare, hoje a gente tem investido em muitas tecnologias com relação a híbridos, manejo de solo e uso de irrigação, pra conseguir contornar essas intempéries climáticas que a gente sofre muito aqui no Rio Grande do Sul daquele ano agrícola, praticamente todas as condições favoráveis pra que essa cultura fantástica mostrasse o seu potencial. Esse último ano a gente acabou sofrendo, como todos os produtores gaúchos, sofreram com o clima aqui muito chuvoso, baixa luminosidade e alta pressão de doenças aqui, foi um ano de muita doença na cultura do milho, e ataques severos desse garrinho. É uma praia que a gente não imaginava que pudesse chegar tão rápido e ocasionar tantas perdas. No passado a gente desenvolveu muita tecnologia em cima de insetos mastigadores, que as lagartas eram as que mais prejudicavam a cultura do milho aqui, então muitas tecnologias surgiram pra ajudar o produtor a colher mais e enfrentar essa praga, mas hoje a cigarrinha é algo a ser dominado. Então a gente tem que tentar usar a estratégia desde manejo biológico, manejo químico, preventivo, pra que a gente consiga conviver com essa praga e mesmo assim utilizar a cultura do milho como ferramenta e colher mais. O objetivo sempre é aumentar o potencial vertical da cultura pra aumentar a rentabilidade e manter o cereal. Agora você acha que o produtor tem consciência da cigarrinha? Por exemplo, no geral, estou falando assim, você que é acompanhante, muitas vezes vê, pô, o milho de tiguera está ali, o cara não tira. Você acha que o produtor do Rio Grande do Sul, que ele já está tendo consciência da importância da cigarrinha, de como ele tem que manejar, que ele tem realmente que plantar na época certa, essas coisas todas, você acha que está bem difundido o manejo ou ainda falta mais difusão? É, o produtor que já sentiu na pele os efeitos dessa praga acabou tendo que aceitar e estudar como manejá-la. Tem muito produtor teimoso, com assistência técnica talvez um pouco deficitária, que não entendeu o potencial dessa praga e está ainda perdendo muito na colheita do milho. Então acredito que esse espaço e tempo da entrada da praga aqui na nossa região, que se não me engano fazem dois, três anos que ela aumentou muito as infestações e os impactos a gerar na cultura vão de forma significativa nos ensinar a respeitar janela, híbrido, manejo e assistência técnica de qualidade. O conhecimento tem que aumentar muito, né? E eu acredito muito que a tecnologia vem do encontro ao resultado, mas o conhecimento é muito mais importante, porque a gente consegue, com conhecimento, superar esse desafio. E não tem como deixar a cultura do milho fora do sistema de produção. Ela é muito importante na rotação de culturas, mas ela é muito importante para a propriedade rural, para você ter renda em épocas do ano, que a gente está precisando muito de entrada de caixa, que é entre janeiro até março, que o produtor está descapitalizado. Então essa cultura tem uma entrada de caixa muito importante. Ela é importante do ponto de vista social também, do ponto de vista industrial, que se industrializa muito o milho na região, mas também para a propriedade rural, ela é uma cultura fantástica. Então a gente tem que acabar corrigindo esses problemas em relação à praga e desenvolvendo ferramentas para contornar. Bom, Dino, me diz uma coisa. Você, o ano passado, você foi campeão aí, né? Campeão de produtividade. Não sei se foi irrigado ou sequeiro. Irrigado. Irrigado. Então você foi campeão em produtividade. Você colheu quantas sacas? Pelo concurso Getap, né? Que a gente participou, foram 303 sacas por hectare, né? Auditado, então, pelo Getap. Deu mais ou menos aquilo que o Maurício falou dos 18 anos. Isso aí. Agora, eu acredito que não é só por causa do pivô, né? Porque a irrigada, a pessoa fala, ah, mas é o pivô. Porque tem uma coisa que eu até fiz uma live há poucos dias com um companheiro lá do Mato Grosso, né? E o Leandro, né? Zancanaro, que é um cara assim que entende pra caramba o Zancanaro, assim. Conheço ele de séculos, né? Como parceiro. E aí em solos, tem experimentos em solos arenosos e tudo mais. Mas ele tava falando que a questão toda é que, como você falou, chove 200 milímetros, chove 100 milímetros. Pra onde vai essa água? Se ela vai embora? Se ela fica? Como você fazer pra manter? Não é só assim. É a questão também que você falou. Muitas vezes, choveu 100 milímetros e depois ficou 15 dias. Mas se você tem como reter aquela água por 15 dias ali, né? Você praticamente dilui aqueles 100 milímetros em vários dias. Então você tem lá 6, 7 milímetros de água por dia disponível pra planta. Então como fazer isso, né? Como você corrigir o solo? Aí muitas vezes tem o solo compactado, muitas vezes falta calagem, falta correção em profundidade, falta cobertura. É uma gama de coisas. Queria que você... O que você tem feito, assim, pra colher isso aí? Pois é, tem um ditado, né? Na agricultura tudo começa por um pedaço de chão. Então essa é a nossa base. E aí nada cai do céu, né? Só chuva mesmo. As outras coisas têm que ser trabalhadas. Então começa pelo pedaço de chão. Estruturar esse solo. Ali que começa tudo, né? E é uma construção de muitos anos. É o que a gente vem fazendo. Até méritos pro meu avô, que na época já se destacava na região em produtividade de milho. Imagina lá, 70 anos atrás. Ou seja, ele já tinha um cuidado diferenciado, especial com essa questão do solo. Numa época que a gente ainda tinha que revolver solo, mexer, enfim. O que é cuidado pra você? Porque eu, assim, eu converso com o produtor, mesmo o Maurício, vocês vão muito assim no superficial. Eu queria aqui o feijão com arroz mesmo. Eu sou um tobó que precisa plantar milho, entendeu? Eu quero saber o que é cuidado. Cuidado o que é? Fazer curva de nível, fazer subsolagem. O que é cuidado pra você? Porque senão fica muito... Aqui o negócio, nós estamos dando aula. Vamos dar aula. Então, eu queria saber mais o que é cuidado. Pois bem, em cada fase, em cada momento, tem o seu cuidado. E eu sempre digo assim, né? Meu pai já passava isso pra mim. Capricho e dedicação. Primeiro, começa por ali. Aí, vontade de fazer. Aí sim, indo mais pra responder mesmo a sua questão, em cada momento, fases que nós passamos na agricultura convencional ainda, evitar compactações desnecessárias, né? Só quando for necessário, entra na terra. A coreção, adubação e principalmente plantas, né? A gente tem que tentar diversificar. A rotação de culturas entra hoje mais como um termo mais moderno. Mas, enfim, nossos avós já mostraram que eles não podiam plantar a área dois anos seguidos na mesma área milho. Repetir. Eles sempre rotacionavam com outras culturas e tal. E é a prática funcional mais eficiente, eu diria hoje, é essa. Fazer rotação de culturas. Rotacionar raízes no teu sistema. Rotacionar não é plantar soja e depois milho, só isso, né? Isso seria sucessão de culturas. Nós precisamos de rotações. Eu consigo hoje, na minha propriedade, fazer seis ou até às vezes sete espécies diferentes, considerando uma área ponto, né? Em questão de três anos, tu rotaciona e fazer investimento em cobertura. É o que nós conversamos aí nos bastidores, com o Maurício, inclusive, de nós investir um pouco nessa questão de cobertura de solo. Por quê? Porque justamente hoje, parece que quimicamente, nós temos agricultura de precisão, é fácil a gente corrigir quimicamente. É dois toques, um pouco de investimento, você corrigir pontos mais fracos, enfim. Agora, a estruturação física e biológica é outro nível, é outra história. E para mim, um dos grandes segredos está aí. E como é que eu consigo fazer isso? Através da diversidade de plantas. Vai gerar diversidade de bactérias que vai mexer nessa estrutura biológica do solo. E aí, como eu comentei, a gente tem que evitar dias muito úmidos, como o nosso solo aqui é argiloso. Esse excesso de compactação, de passeio em lavouras, é desnecessário. Racionalizar o uso de insumos. Usar insumos, claro, com tecnologias embarcadas que nos trazem produtividade. Mas, assim, a base, sem falar em todos os manejos, que a gente tem que estar em cima, hoje é muito técnico, você tem que estar muito presente nas suas áreas, nas suas produções. É mais ou menos a base, assim, principal, eu diria que é... As outras são ferramentas, né? Que a gente faz uso. Não, entendi, entendi. Mas temos que estar esperto aqui, estamos de sol. Agora você clareou, eu acho que é questão de você realmente fazer manejo, fazer rotação, usar várias espécies, usa nabo, usa braquiária, usa, sabe quais? Isso. Usa... Não é trigo, chama? Outra triguirinha. Tem um monte ali, né? E realmente fazer esse bom manejo. Acho que esse tem sido um segredo. Nós vamos para um intervalo e já voltamos, você não sai daí. De volta a Diálogos no Campo, falando aqui de Ibirubá, no Rio Grande do Sul, nessa terra maravilhosa aqui, perto aqui do lugar dos vinhos, né? Da uva, vinho, ô rapaz, que vontade, hein? Um vinhozinho bom, né? Adriano, me fala agora um pouquinho você sobre a produtividade. Queria saber como é que você está sendo a produtividade de milho, no caso da sua propriedade? Me conta um pouco, vocês estão conseguindo produtividades muito boas? E o que vocês estão fazendo? Glauber, em relação à tua pergunta, desde 2012, então, a nossa família também decidiu entrar para o sistema de irrigação, né? E entendendo esse custo-benefício e vendo que a gente tem algumas janelas aí de falta de chuvas aí no Rio Grande do Sul para complementar o sistema aí, principalmente o milho, né? Necessita de muita água aí na fase produtiva. Então, em 2012, a gente fez esse trabalho lá, juntamente com a família. Um terço da nossa área hoje é irrigada, só não andamos mais ainda com esse sistema, porque aí tem a questão de planejamento, né? Água, enfim, precisa ter toda essa questão bem estudada. E nós tivemos aí um avanço de produtividade, né? Nos últimos anos. Só que de 2012 para cá, o máximo aí que a gente conseguiu colher dentro da produtividade, aí fazendo um manejo bem adequado, foi em torno de 285 sacas por hectare, num ano que o clima ajudou bastante, né? A gente conseguiu complementar com água, enfim, luminosidade boa, standard de plantas bom. Então, tem todo um contexto, né? Aquilo que o Valdir falou e o Maurício comentou, são muitos detalhes e cada ano é uma história diferente. Cada ano é uma escrita diferente, cada ano é um resultado diferente. Não significa que no ano que o Valdir colheu 303 sacas, por exemplo, e ganhou o concurso, se ele fizer a mesma coisa no ano seguinte, ele vai conseguir colher essa produtividade. Então, é muito forte o movimento em cima de novas tecnologias, é muito forte o movimento em acreditar no sentido de buscar mais dados e ser eficiente, trazer esses dados para a inteligência, para gerar novas ideias e ações para frente. Então, nesse sentido, a gente tem feito esse movimento, né? E conseguimos ter esse acréscimo de produtividade. Só que, nesse último ano, a gente teve principalmente o excesso de chuvas, a gente também apertou um pouco no sentido de plantar milho sobre milho, que também é algo que a gente estava conversando com os colegas aqui em cima de rotação de culturas, né? Usar outras raízes, não compactar tanto o solo. E a gente plantou milho sobre milho porque, no ano anterior, a gente tem, né, alguns anos aí, a gente tem conseguido agregar na safrinha, né, tirando milho lá no final de janeiro, com material um pouco mais precoce, plantando a soja e conseguindo também uma produtividade razoável na soja, que vinha dando certo. Mas, nesse último ano aí, principalmente com esse excesso de chuva, a área que foi milho sobre milho teve essa, né, prejudicou bastante e a gente teve uma produtividade aquém do que nós necessitávamos. Mas, enfim, cada ano é um aprendizado, a gente precisa olhar para o sistema nesse sentido também. Porque eu acho também, não quer dizer, colher 280 sacos é bastante, né? Mas a questão que a gente sempre pergunta, a que custo tudo isso? 200, 300, 400, quanto? A que custo? Então, eu digo assim, qual que é realmente, porque cada um tem um solo, né? Também tem solo, tem microclima, tem por região, tem altitude, que tem tudo a ver. Você está num solo de 400 metros é uma coisa, você está num solo de 1.100 metros é outra coisa, né, de altitude. Mas, assim, no caso de vocês, como planejamento, como é que vocês fazem? Vocês olham também só a produtividade? Com certeza que não, mas vocês, sempre olhando ali, qual é o fator limitador, por exemplo, para você ter o máximo de produtividade possível? É adubação? É nitrogênio? Porque eu vejo que tem muito produtor que tem medo de jogar nitrogênio e potássio. Tem medo, né? Ele parece que ele, meu Deus do céu, sabe? Aquela coisa, parece que uma loteria que o cara joga, ele está apostando, né? Parece que é um pecado, né? Então, por exemplo, vocês se experimentam, vocês se experimentam, por exemplo, em alguma área, falando, aqui eu vou jogar mais, aqui eu vou fazer mais. Como é que você faz para chegar em altas produtividade? Em relação a isso, Glauber, a gente precisa entender muito bem que tudo é uma construção, né? E, claro, nós vamos, às vezes, em uma parte da área lá para fazer algum experimento específico, né? Vai um pouco além, mas tem tudo uma calibração, né? Em relação a produzir 300 sacos por hectare, por exemplo, tem uma quantidade de nitrogênio, fósforo, potássio, tem toda uma nutrição aí que tem estudos em cima disso para te chegar. Aí também esbarra muito, né? Depende do ano ter com vida um pouco mais ou um pouco menos para fazer o investimento. Isso não é só na cultura do milho, né? É na cultura de inverno, na cultura da soja também, em relação a isso, porque esse custo-benefício é o que a gente precisa de renda, né? Para ser sustentável a propriedade. Então, a gente precisa fazer muito cálculo. O cálculo precisa estar muito presente na nossa vida hoje. Aquilo que eu comentei, de trazer os números para a mesa, fazer uma análise e entender sempre que a questão do mercado é muito complexo, né? Nós querer adivinhar ou saber o que vai acontecer. Ninguém tem bola de cristal, né? Mas a gente sempre precisa, em cima de uma realidade do momento, fazer alguns cálculos aí de relação de troca. É o que há pouco tempo atrás a gente conversou um pouquinho em relação a isso, que no último ano nós plantamos uma safra com custo maior, né? E agora estamos vendendo para pagar essa safra. Então, a gente tem em torno de 130 sacas de milho aí para cobrir esse custo de custeio. Então, para a safra nova, eu fiz alguns cálculos aí, levando em consideração a 50 reais o preço de pedra que é praticado aí na cooperativa. A gente precisa em torno de 100 sacas aí, colocando todo o operacional junto. Então, é um desafio muito grande e essa calibração, vamos dizer assim, ela precisa ser muito bem estudada e planejada a cada ano, que cada ano, conforme eu falei, é um movimento diferente, é uma história diferente, é um desafio diferente. Beleza. Maurício, me diz uma coisa, eu queria, voltando, né? Eu acho que nessa questão de você reter água, eu acho que no Brasil todo, no Rio Grande do Sul, vocês já acordaram para isso há mais tempo, no Mato Grosso o pessoal começou a acordar agora, nessa questão de como fazer para reter água, como armazenar água, como manter toda aquela água lá, porque muitas vezes você é com 1.100, não adianta nada chover 2.000 milímetros e você reter 600. muitas vezes pode chover 1.100 milímetros e você reter os 1.100, vai ser mais eficiente do que chover os 2.000 milímetros e reter só 600. Qual que é a visão de vocês da empresa? O que vocês estão olhando para isso, para fazer isso aí tudo? Qual que é essa questão de manejo, principalmente de palhada, essa coisa aí, se tornou... A coisa foi o plantio direto, uma coisa era o plantio direto, a gente fazia o plantio direto e achava que ele era a salvação de tudo, fazer o plantio direto. Agora não é mais só o plantio direto, agora tem outros fatores. Obrigado pela pergunta, excelente, Glauber, acho que esse é direcionamento para o nosso debate. O plantio direto realmente foi uma ferramenta que deu para o produtor uma sobrevida, uma sustentabilidade para o seu sistema, mas hoje a gente deve falar não só do plantio direto, do sistema plantio direto, onde ele faz parte, é uma tecnologia que tem que se integrar à rotação de culturas, que é muito importante, uso de gramíneas no sistema, mas a uso de plantas de cobertura. A gente acabou em 2005, 2006, através de uma seca muito severa e quem apanha nunca esquece de uma seca dessas, mudando um pouco essa visão dentro da empresa e começamos a enxergar nosso solo com um potencial físico limitado. A compactação de solo realmente era um problema crônico, mesmo em áreas irrigadas, onde a gente tinha a tecnologia de irrigação como ferramenta para auxiliar o aumento da produtividade, essa produtividade não subia visto os problemas físicos de solo. Os problemas químicos de solo a gente dominava, porque correção de solo, fertilidade e a parte mineral, a gente tem um monte de tecnologia disponível hoje para a gente poder estar utilizando, mas a parte física estava muito oculta, porque não analisávamos, não conhecíamos a nossa caixa de armazenamento de água. E através dessas sucessivas secas que a gente passou aqui, nós começamos a investir num sistema de produção que começou a potencializar o armazenamento, ou seja, a chuva aqui é muito boa, é abundante no Rio Grande do Sul, chove 2 mil milímetros em média por ano, porém muito mal distribuídos, 1.200 milímetros, talvez 1.400 milímetros no inverno, 600 a 800 milímetros nos verões. E essas distribuições são bastante uniformes. Então, através de um melhor entendimento dessa qualidade física, uso de ferramentas, rotação de culturas com plantas de cobertura de famílias gramíneas, crucíferas, leguminosas, poáceas e fabáceas, enfim, essa diversidade de famílias de plantas que têm sistemas articulares mais profundos, mais agressivos e também mais fasciculados, além de trazer uma nutrição melhor para o solo, além de ativar a parte biológica, essa vida do solo, que também é muito importante, ajudar nessa construção do armazenamento de água. Então, a irrigação passa uma tecnologia muito importante para a segurança, mas quem realmente preserva, guarda a água e dá esse potencial para o nosso solo é a parte física. E a parte física, depois de entendida, ela entra num sistema onde o produtor acaba trazendo isso para a cultura e a propriedade. hoje eu não vejo mais uma propriedade que pensa em longo prazo, em crescimento e produtividade, em manter o homem no campo sem ter um sistema integrado onde as plantas de cobertura façam parte de uma janela de oportunidade entre talvez o outono e o inverno para potencializar nossas safras de verão. e na sequência disso, desses dois pilares que seria o pilar químico e físico, eu vejo muito que a gente também hoje tem que estar investindo nos pilares biológicos do solo, analisar e entender. E esse pilar aí, Maurício, vou pedir para você um momentinho só, nós vamos para o intervalo e já voltamos falando agora desse pilar aí que é importante. Você não sai daí! De volta aqui ao Diálogos do Campo, nosso último bloco que nós vamos tentar explorar um pouquinho mais sobre a questão dessa questão biológica que você, Maurício, começou falando, eu acho que é muito importante. Nós estamos em um desafio enorme em questão de sustentabilidade mundial. Não adianta a gente fugir, nós como produtores temos uma mania muitas vezes de reclamar, de xingar, de esbravejar, mas não adianta. O comprador está aí, é exigente. A gente quando vai comprar uma camisa, a gente quando vai comprar um calçado, a gente quer qualidade, a gente quer coisa boa e também quem compra o nosso produto está querendo isso. Então, sem dúvida essa questão biológica, a questão de a gente armazenar, quando a gente armazena água no solo, a gente está fazendo uma baita contribuição para o meio ambiente. Isso é a maior contribuição que o produtor possa fazer. Mas também quando a gente faz um trabalho com biológicos, eu queria que você agora complementasse quando você estava falando essa questão, como é que vocês estão olhando isso, como estão agindo com isso. Certo. A ferramenta de uso de bioinsumos passa a ser uma estratégia muito importante quando a gente quer aumentar a rentabilidade da nossa produção, porque hoje no campo nossos custos diretos estão travados. Os colegas que comentaram que os custos diretos da cultura do milho ficam na faixa de 100, 110 até 130 sacas, dependendo do valor do cereal vendido na pedra. Mas como a gente consegue produzir mais? Nem sempre investindo mais. Muitas vezes é maximizando o resultado. E essas ferramentas de uso de tecnologia para ciclar nutrientes com planta de cobertura, onde eu posso estar aproveitando mesmo o potássio, o fósforo, o nitrogênio ciclados no solo para entregar essa adubação verde para a planta passam a ser muito importantes. Porque além de entregar resultado na parte de fertilidade, elas são o insumo que alimenta a vida do solo, a biota de solo. E esses bioinsumos para poder aumentar em crescimento e ajudar as plantas a produzir mais, eles têm que ser alimentados. Então as plantas de cobertura passam a ter papel fundamental nessa dupla atividade, tanto a melhoria da fertilidade, que é a qualidade química, no auxílio à melhoria física, mas na estruturação biológica. E faz parte também hoje do produtor enxergar mais seu solo do horizonte onde ele consegue ver para baixo, onde as plantas realmente exploram, porque a boca da planta é a raiz. E como que a gente faz para melhorar isso? Analisando esse solo, fazendo uma análise de qualidade de solo e metagenômica, a gente consegue entender quais organismos patogênicos estão detratando a minha produtividade e quais aqueles que eu preciso melhorar para aumentar a produtividade. E hoje tem uma gama de insumos. Por exemplo, na cultura do milho, hoje a gente pode estar usando as osperilum brasilienses para aumentar a absorção do nitrogênio, eu posso estar usando a pseudomonas fluorescências para aumentar o potencial de fósforo, eu posso estar usando bacilos subtílis para diminuir a questão do efeito de nematóides, enfim, eu posso estar usando diversas estratégias biológicas para aumentar a minha rentabilidade, não impactando diretamente em custo e aumentando a minha eficiência no campo como produtor. E ainda não degradando o meu meio ambiente, que é o ambiente que eu mais preciso, que é o solo. Então, já que o nosso bem mais precioso é o solo, vamos enxergar ele de uma forma mais ampla, não só através da adubação, não através da melhoria química, e sim da melhoria física e também biológica ao longo dos anos. Quando a gente entender que esse processo é acumulativo e não tem volta, o valor residual dele passa a ser muito importante para a propriedade. É interessante, eu entrevistei um produtor do Paraná o ano passado, que ele tinha lá uns tanques na fazenda dele ali, até ele era presidente, eu acho que é ainda presidente da Procedência Paraná, tinha uns tanques lá na fazenda dele que ele produzia uns micro-organismos e pulverizava no solo, sabe? Então, o cara, assim, ele realmente investiu bastante, montou lá uns estufas, fazia o biológico, os produtos dele, bem interessante, mas não é uma coisa tão simples, eu acho que a pessoa tem que estar estruturada, o que é interessante é isso, quando o produtor está estruturado, ele está tendo rentabilidade, ele vai procurar fazer a coisa certa e procurar melhorar. Waldir, me diz aí, você, como é que está essa questão, por exemplo, da questão biológica, você tem conseguido, por exemplo, atuar bem, controlar, ou inserir, por exemplo, a gente vê que o próprio governo está incentivando o plano safra hoje, pegando ali, você tem que usar pelo menos 30% de biológico, você está conseguindo isso? Pois bem, sim, a gente está já há mais anos trabalhando, tanto via aérea, associando com insumos químicos para controle de pragas, mas para mim, a parte mais importante é justamente o que o colega Maurício se comenta, da questão de estruturação biológica dentro do solo. E aí, a gente procura N formas naturais de tentar fazer isso, porque a forma tem que ser natural. Eu ainda, como a propriedade é menor, eu tento, pelo menos uma vez ao ano, eu trago dejetos ou de suínos ou de bovinos para complementar o que vai justamente ajudar nessa parte, além do que eu já comentei no bloco anterior, dessa questão toda, o que já foi comentado várias vezes, de diversidade de raízes no solo. E sim, hoje, vou concordar com os colegas aqui, nós temos que olhar, sim, o nosso solo do horizonte para baixo. E ali que está a base de tudo. Nós temos que fazer de uma forma que as nossas plantas consigam colocar raízes mais profundamente. A gente, inclusive, vem cavando trincheiras, acompanhando, no nosso caso, até um metro e um metro meio de profundidade e tem raiz de soja lá, tem raiz de milho lá. Então, esse é o grande objetivo. Hoje, nós vemos, assim, trabalhos de universidade, vou citar aqui a Universidade de Santa Maria, inclusive, tem trabalhos onde mostra que no geralzão a gente tem raízes muito superficiais, de média geral, nos produtores, até 10 centímetros, 20 e limita. Depois, aquele cone, ele se afunila muito rápido, ou seja, um volume muito pequeno entre raízes está indo mais profundo. O segredo é nós proporcionar condições físicas, para que essas raízes possam ir mais profundamente. Perfeito. Eu vou, queria agora, puxar um assunto para você que não tem nada a ver, tá? Que é a questão, por exemplo, a gente falou aqui de perfil de solo, raiz e tudo, mas eu queria falar agora a questão de armazenagem. Você acha que a armazenagem aqui no Rio Grande do Sul é um fator que dificulta para a maior produção de milho? Porque algumas vezes eu ouvi, né, que tinha produtor que não plantava milho porque não tinha como armazenar, porque vai competir e armazém com soja. No caso da cooperativa, como é que isso tem sido essa dificuldade? Como que você vê essa questão de armazenagem? É um fator limitante para a cultura do milho? Em relação à armazenagem, sim, nós precisamos evoluir nesse sentido, né? Hoje somos deficitário e o que acontece? O produtor, ele acaba, por exemplo, entregando, vou agora puxar para a cooperativa lá que eu represento e estou no dia a dia, ele acaba entregando a sua produção na cooperativa e a cooperativa tem uma armazenagem estática, mas além do milho, nós temos outros produtos que logo entram em seguida, por exemplo, agora a gente está, né, já com quase colhendo a safra de soja e vamos dizer assim, a partir do dia 10 de março provavelmente já se inicia mais no geral é a colheita da soja. Então a nossa armazenagem, como o milho produz bastante, a gente acaba não conseguindo ter espaço suficiente e por isso que o que está acontecendo agora, assim, no meu ponto de vista, né, que eu acompanho muita parte comercial ali diariamente na cooperativa também, é que muitos tiveram que se entregar para esses níveis de preço, né, a indústria acabou levando um volume de milho se abastecendo nos primeiros três meses, até porque o pessoal tinha que sair com esse estoque de dentro de casa e os preços estão bem aquém do que nós necessitamos, né, que nós precisamos, vamos dizer assim, porque teve um excesso de oferta ao mesmo tempo. Então, creio eu, né, esperamos que aí para frente melhore esses preços e que a gente consiga, né, melhorar, vamos dizer assim, toda essa armazenagem a nível de Estado, a nível de Brasil, principalmente, mais ainda, mas é um desafio muito grande, né, que precisa de todo um planejamento, precisa de todo um investimento. No caso do Silo Bolsa, você vê que, eu sei que tem, a gente como é da Abramilho, procura muita gente para falar, conversar, saber sobre o Silo Bolsa, com a dificuldade. Vocês, no caso, o que que impede de mais uso de Silo Bolsa? É, para nós aqui é pouco usado na nossa região, vamos dizer assim, né, o produtor ou a cooperativa não tem essa prática. A maioria dos produtores da nossa região são pequenos e médios produtores, né, que a cooperativa principalmente atende aqui na nossa região. Então, não tem esse movimento nesse sentido de ter essa característica. Mas, enfim, né, tem regiões que a gente acompanha que tem mais essa prática. Na questão do milho, principalmente nós aqui na região, a gente colhe com uma umidade em torno de 20, né, de umidade o milho e a gente precisa passar no secador para trazer essa umidade para 14 de umidade. Então, não tem como guardar em Silo Bolsa se tu não fazer a secagem desse produto, né, para deixar ele apto para a indústria. Então, nesse sentido, principalmente em relação a essa prática, falando especificamente sobre o milho, né, que nós não temos como fazer esse movimento porque a gente precisa ter essa secagem aí, né, nos armazéns, principalmente da cooperativa que a gente trabalha no dia a dia. Tá certo, infelizmente, nosso tempo acabou, né, a gente queria continuar batendo papo com vocês aqui, foi muito bom. Obrigado, Maurício. Obrigado mais uma vez pelo convite, parabéns pela cobertura do evento e sucesso na Abramília que a gente possa bater muito mais papos iguais a esse, hein. Eu que agradeço, obrigado, Waldir. Eu que agradeço, foi uma honra participar com vocês, com os colegas aqui dessa programação. A honra é nossa. Adriano, obrigado, hein. Obrigado a você, Glauber, pelo convite, aos colegas aqui, o Maurício e o Waldir. Foi um prazer muito grande aqui compartilhar algumas informações e criar esse debate aí. Obrigado. Obrigado a vocês, tá aí, ó, mais uma entrevista sobre especial, três produtores aqui, top, né, realmente são produtores referência, né, que a gente pode se espelhar. Então, obrigado pela sua companhia, até o próximo Diálogos no Campo. A oitava temporada do projeto Mais Milho está no ar. Realização Canal Rural e Abra Milho. Patrocínio Aprosoja Mato Grosso, Senar Mato Grosso, Bayer, Vence Tudo, Impasa, Ihara e Calpar Calcário Agrícola. Apoio Brevante Sementes, Pivot Mill e Câmara Setorial de Equipamentos para Armazenagem de Grãos da Abimac, Armazena Mais Agro. Tchau, tchau, môinda... Tchau, Amém.